Saí do Brasil, onde disputei A3, A2, Paulista de 1ª Divisão, nunca tinha disputado um brasileiro, Série A, Série B, acabei, né, quando o cara joga no Corinthians, no São Paulo, você anda pelas ruas, todo mundo te conhece, todo mundo, só que os jogadores menores, não é assim, né, anda tranquilo, não vem com essa, não sabe quem é, e quando eu cheguei aqui na Indonésia, pra mim foi uma experiência boa, que através dos jogos, dos bons jogos que eu estava fazendo, dos gols, o pessoal acabou tendo carinho por mim, eu saí na rua, já vim me cumprimentar, pedi uma foto, autógrafo, e hoje é como se estivesse no Brasil, como se fosse um jogador do Corinthians, São Paulo, Santos, Inter, dos times grandes, como se estivesse no Brasil, saiu na rua, o pessoal vem pra pedir autógrafo, foto, tem reconhecimento, às vezes é uma palavra ali de força, isso pra gente que não tem tanto reconhecimento no Brasil é gratificante. Manora! 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 Manora!